Bom dia gente, tudo bom? Vocês me pediram pra gravar o almoço da Nina, então é o que eu vou fazer hoje. E como vocês podem perceber, é o mesmo potinho que ela leva o lanche, na verdade é outro do Bento, mas como ela não come muito, principalmente na hora do almoço, eu acho que é um tamanho muito bom, porque aí cabe na lancheira, né? E aí eu botei, deixa eu explicar pra vocês, esse Bentozinho aqui, ele vem com várias figurinhas pra você ir trocando, né? Pra criança ir trocando. Aí eu aproveitei a parte de trás aqui e botei o nomezinho dela, e é bom que feche assim com plástico na frente, com uma tampinha, e aí não molha. Então botei a etiqueta aqui, e aí vocês conhecem, né? Eu vou deixar todas as informações dos produtos que eu usar aqui no box de informação, nome, modelinho, link, né? Se eu achar pra comprar. E aqui eu já tinha meio que preparado, isso aqui fica na geladeira, na hora que ela vai almoçar, as professoras esquentam a comida, então eu faço na noite anterior pra ficar mais fácil pra mim, só que eu vou montar com vocês agora. Tem dois containerzinhos, né, aqui em cima, aí tem essa divisória, e é uma parte maior aqui. Eu sei que pra uma criança maior, sei lá, meus dois filhos maiores, isso aqui não seria o suficiente, mas como eu disse, a Nina come pouco, então o tamanho tá bem bom. Nesse primeiro potinho aqui, eu tenho brócolis, tá? Eu cozinhei no vapor ontem, botei um pouquinho de sal, lá eles têm sal, azeite, vinagre, se ela quiser temperar, aí vai ver na hora, né? E aqui nesse outro, eu vou botar tomate, mas primeiro deixa eu montar essa parte aqui com vocês. Olha, como o carboidrato principal da refeição hoje, eu vou mandar isso daqui, que eu não sei se é muito comum no Brasil, que se chama grética, em russo, né? Trigo sarraceno, aqui é muito, muito, muito comum, então, sei lá, eles estão super acostumados nessa altura do campeonato, aqui tem uma porçãozinha de 50 gramas, e eu talvez, não sei, né? Eu acho que é um pouco demais pra Nina, não era a minha intenção que ele saísse nesse formatinho, mas vou deixar assim, acho que ela vai achar engraçado se não desmontar até lá. Então tem, acho que uma quantidade grande de trigo sarraceno aqui, mas eu vou mandar, até porque senão vai ficar muito pouco pra ficar em casa. Se ela não comer, como ela vai sair mais cedo da escola hoje, logo depois do almoço, se ela não comer na escola, ela come quando chegar em casa, não tem problema, ainda vai estar conservado. Como proteína, eu vou mandar ovo cozido, a Nina gosta muito de ovo cozido. E aí pra fazer aquela firulinha básica, eu botei num molde de ovo, não sei se vocês já viram isso. Isso aqui, gente, eu comprei, sei lá, no Ebay, AliExpress, não lembro. Mas você cozinha o ovo, e com ele ainda quentinho, você fecha ele nesse molde e põe na geladeira. E aí ele fica nesse moldezinho, eu posso fazer um dia com vocês, esse ovo não era grande o suficiente pra preencher todo o molde, mas fica bem bonitinho. Já fiz mais bonitinhos, mas acho que está valendo. E aí ontem no jantar eu fiz cenoura cozida, e aí as que sobraram, eu deixei ela cortar com cortadores, cortador é de gatinho, não sei nem se dá pra ver. Será que dá pra ver? Tá vendo que tem umas orelhinhas? E aí eu vou botar aqui junto com o ovo e com o trigo sarraceno também. E aí como eu disse nesse potinho aqui, eu vou botar tomates. Tomate cereja mesmo, eu acho que eu vou cortar em quatro pedaços, que aí fica mais fácil pra ela temperar e pra comer também. Acho que eu vou botar mais um tomate. Acho que tá de bom tamanho. Assim, tá tudo aqui com, menos a salada, né, com sal, tá? A gretica na verdade eu fiz com alho, às vezes eu ponho um pouco de bacon, mas essa vez foi só alho e azeite mesmo, mas ela pode temperar, como eu disse, tudo isso lá na escola mesmo. Então vou fechar o contêiner aqui. E aí sobre a lancheira, eu mostrei pra vocês no vídeo do lanchinho dela, primeiro que eu fiz. Ela tá levando essa lancheira que tem dois compartimentos, é da Thermos. É bem legal, porque esse aqui é o lanche dela, como eu falei, é o mesmo potinho. E aí ele vai aqui embaixo. E aqui nesse, nessa parte maior, vai o do almoço, eu ponho assim o pezinho mesmo. E aí tem os talheres também, eu acho que na escola tem, mas não sei, tô mandando o almoço, tô mandando os talheres também. Isso aqui não é um conjuntinho específico, eu comprei esse porta-talher sozinho, aí botei os talherezinhos de casa mesmo. Tem uma faquinha que realmente corta de serrinha, um garfinho que realmente espeta e uma colherzinha fofa. E depois desse almoço, ela come uma fruta, mas aí a fruta a escola oferece mesmo. Então vai assim, gente, só fechadinha aqui. E aí quando ela voltar da escola, eu mostro pra vocês o que ela comeu e, sei lá, espero que ela tenha comido tudo. Já já a gente se vê. Gente, agora vamos ver o que a Nina comeu do almoço. Ela já não comeu o lanche todo, comeu, sei lá, metade, mas agora ela tá comendo o resto. Chegou geladinho. Talher, tirar pra lavar. Ó, tem comida aqui dentro. Eu não usei, só que... Você não usou esse daqui? O café e faca eu não usei, só dei a colher pro trigo tá nascendo. Pra quê? Eu sei, só usei. Mas como é que você comeu o brócolis? O tomatinho... Eu não queria o brócolis. Você não comeu, né? Ah! Ah! Foi! Ai, que bom. Aqui era brócolis e tomate, então acho que é brócolis e tomate. Vamos ver aqui. Ah, não era, né? Olha, eu acho que ela não comeu... Eu acho que ela deve ter comido, sei lá, um pedaço de brócolis e nenhum tomate. Mas ela comeu o ovo e comeu o... A cenoura. Cenoura. Tava bonitinha a cenoura? Sim. E o trigo sarraceno, tava bom? E o ovo era em forma de estrela. Você gostou? Sim. E por que você não comeu o brócolis e o tomatinho? Só saladinha? Eu não queria. Não queria? Mas a gente tem que comer a nossa saladinha. Hum? Próxima vez que eu mandar almoço, eu vou botar um pouco menos de salada, dar uma trocada, mas talvez tomate eu não mande nos próximos tempos. Ela come em casa, mas eu não sei como... sei lá, se é fácil comer lá, se... enfim. Vou trocar a salada. Próxima vez eu vou mandar uma fácil, alguma coisa assim, né? Vivendo e aprendendo. Ainda dá fresquinho, deve ter uma hora, sei lá, um pouco mais que ela almoçou. Então eu vou arrumar isso daqui pra gente comer, tá bom? Vamos desperdiçar não. Então, gente, foi isso que ela comeu no almoço de hoje.